Ok? Adriana, hoje a gente vai ter um tema bastante importante, não só para a sociedade, para a forma educacional de uma maneira geral, que é a diversidade. E melhor do que ninguém, você representa essa diversidade, é representativa a sua participação aqui na instituição. Eu queria um depoimento seu no sentido do quão importante é a faculdade abordar esse tema e acolher as pessoas trans, as pessoas de outros gêneros e tudo mais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriana, para quem não me conhece. E a faculdade, a instituição faculdade, eu achei muito interessante eles começarem este ano abordando esse tema. Uma vez que a gente, na cidade, estava precisando desse engajamento, dessa oportunidade de abordar esse assunto ainda tão limitado, tão restrito ainda e conservador na nossa cidade. Então, eu vou estar falando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou uma mulher trans, né? Vim de família muito humilde, né? Fui nascida, fui criada e crescida num ambiente, vamos dizer assim, nada favorável para que eu pudesse estar alçando essas conquistas, né? E fui caminhando, fui caminhando na vida, fui seguindo o meu curso, trabalhando e idealizando, né? Até o momento que a vida, né? Vamos dizer, Deus me deu a oportunidade de eu dar o pontapé inicial de começar a me desenvolver como pessoa. Embora eu já, né, tenho, sempre tive uma vida regrada, em busca daquilo que eu queria, mas as condições não eram muito favoráveis para isso. Então, quando foi em 2020, né, que a pandemia veio e deu a oportunidade de todos ali estar restrita a muitas coisas e a gente teve mais tempo para poder pensar, para poder refletir sobre a vida e aí foi onde que tudo se iniciou, né? O processo se iniciou na minha cabeça, o pensamento de eu fazer, procurar fazer alguma coisa que eu pudesse agregar na minha vida e, ao mesmo tempo, se espelhar em outras pessoas. Foi daí, então, que eu decidi a fazer enfermagem, porque a enfermagem, ela te traz uma bagagem, um conhecimento, aonde você se desenvolve não só como profissional, mas também como ser humano, de uma forma interpessoal, sabe? Você passa a ser mais humana, passa a ser mais, ter mais empatia, passa a se colocar no lugar do outro, né, de uma forma mais abrangente. Então, foi aonde que eu decidi a procurar biotécnico, né? E, chegando lá, eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida e ali eu comecei a fazer meu curso. Agora, você deu um passo importante, que você entra na faculdade, na mesma área que você escolheu para seguir na sua vida e agora você vai começar um curso aqui na Faculdade Santos Dumont, também relacionado à enfermagem, né? Sim, sim. Aí, fiz o meu curso, né? Aí, depois veio aquela outra etapa, né? De, ah, e agora? Aonde que eu vou, né? Estar trabalhando, como é que vai ser? E foi quando o Hospital de Misericórdia ali, né? Me deu também a oportunidade de estar trabalhando, de estar me reformulando a minha dignidade como pessoa. Então, eu achei isso muito importante devido a isso, né? A cidade ser muito conservadora, né? E eu pude provar para mim e para outras pessoas da mesma categoria de que não, de que é possível fazer diferente. Você tocou nesse ponto de outras pessoas, é justamente isso que eu queria falar. Que você, nessa posição que você alcançou hoje, na sua vida, educacionalmente, você se torna referência também para outras pessoas que estão, vão te ver como exemplo, né? Daqui para frente. Sim, sim. É desse ponto aí que eu me refiro. Então, é uma causa que você vem trazendo com você, né? Puxando ali uma outra, vamos dizer assim, pegando na mão de várias pessoas e vem trazendo para elas parar para poder pensar nisso, né? E, enfim, aí fui, estudei na biotécnico, né? Uma instituição super acolhedora, não encontrei restrições e nem resistência a nada. Formei, igual eu estava te falando, e fui, trabalhei no hospital e eis que me surge a oportunidade, né? Agora, da instituição faculdade, que é coligada com a biotécnico, fazer essa promoção bacana, né? Para a gente poder dar continuidade de fazer a enfermagem superior. E não me hesitei. Estou eu aqui, né? Me garantindo a minha vaga e dando mais um outro pontapé, avançando mais um pontapé e para poder estar fazendo o superior. Preparadíssimo para essa nova fase, né? Sim, encontrando todas as portas abertas e todas as portas favoráveis para que eu possa estar realizando esse sonho. Porque para fazer uma faculdade, sim, para fazer uma faculdade foi um sonho. É um sonho para qualquer pessoa, mas para mim é um sonho especial, porque não é um sonho qualquer. É uma profissão que eu gosto, é uma profissão que eu vou cuidar das pessoas, se humanizar, me reformar, não só como pessoa, mas como ser humano. E estou aí fazendo já todos os procedimentos para poder estar iniciando aí mais essa nova trajetória com muito sorriso na cara e coração cheio de alegria.